E aí, com sugestão deles, a gente começou a utilizar a Wikiversidade. Nós tínhamos lá uma página do nosso projeto na Wikiversidade e a gente foi construindo essa página ao longo do ano. Claro, quando o Rodrigo abriu a página da Wikiversidade, eu nem sabia que existia, fiquei sabendo através deles. E aí, eu fui pra lá, comecei a mexer, comecei a criar como é que eu ia trabalhar com os alunos naquela página. Então, a gente foi fazendo pequenos exercícios, simples, olha, tem uma lista que coloca lá o seu login, pra eu saber que você é esse fulano aí, porque muitas vezes os logins não são muito compreensíveis, né? Eu abri aqui a página da Wikiversidade, olha só, essa aqui é a nossa página. Então, tudo que tá aqui foi a gente que inseriu. Qualquer um de vocês podia ter entrado lá e colocado também alguma coisa, mas como é uma página não tão fácil de encontrar, né, como a Wikipédia, você joga lá, volta um monte de 80 dias, você vai achar fácil a página da Wikipédia. aqui nem tanto, né, porque é uma página de trabalho que não interessa pra muitas pessoas, mas qualquer um poderia entrar aqui e modificar também, porque é um link to link. Então, olha só, os alunos tinham que fazer isso aqui, simplesmente, o primeiro exercício, tem uma lista, coloca lá o seu nome de usuário pra eu saber quem é você. Então, por exemplo, albinos 666, se ele não dissesse de alfabria, eu não ia saber de alfabria, né, porque eu não tinha como saber. Então, era o primeiro momento até pra identificar os alunos depois e saber quem fez o quê. E aí, claro, eu falo em logins, né, tem coisas bem estranhas aí, né, assim. Eles tinham uma brincadeira com o queijo, né, que é o queijo que era, por exemplo, aqui, queijo Minas, 1, 2, 3, não sei porquê, porque eles foram, mas, enfim, né, há um dos dias de 12 anos só, assim, né, eles brincavam, enquanto aqui não tem problema. Oi? Enfim, mas não tem problema nenhum, é o link que ele vai usar pra acessar o ambiente, então, não sei o nome ofensivo, né, o nome palavrão, não é difícil, então, eles fizeram o que eles definiam. E aí, vejam que aqui, olha só, que é um trabalho com os alunos, né, a gente projeta um monte de coisas, a gente, tipo, passa tarefas, a gente passa um monte de coisas a fazer, mas nem sempre o mundo faz, nem sempre todo mundo se engaja da mesma maneira. E a gente tem aqui, por exemplo, um belo exemplo, todos esses que estão em azul, são alunos que realmente fizeram aquilo que deveriam, eles criaram uma página de usuário, então, se eu clicar aqui, por exemplo, deixa eu pegar um aqui, eu sei que dá pra ser minha, essa aqui. Se eu clicar aqui nessa página de usuário, essa aluna fez o que foi pedido, então ela inseria um texto que tinha que estar em itálico, ela colocou o nome dela em negrito, ela colocou um link aqui com a página do projeto, pra ela saber depois como é que chegava lá, então, quer dizer, ela fez o que ela precisava fazer. Deixa eu até depois ouvir também. Né, olha, link, na região link, contigo da toa, quer dizer, eles dedicaram também aí, explicaram isso, deixando mensagem um pro outro, que é uma possibilidade, né, é um recurso também possível aqui, né. E aí, alguns alunos não fizeram. Como é que eu sei que o aluno não fez? Porque tá em vermelho. Essa página não existe. Sempre que você tem alguma coisa em vermelho aqui, significa que a página que deveria ter sido criada, não foi. Quando você pega na Olicpad e tem lá palavrinhas em azul, se você clicar naquela palavrinha, você abre uma outra página que existe. Se a palavrinha tá em vermelho, aquela página não existe. Alguém acha que aquela página deveria existir, né, aquela palavra poderia ser um verbete, mas, na verdade, não é. Não é uma página que foi feita. Então, esse aqui aconteceu, olha só, pra esse outro aqui também aconteceu a mesma coisa. Então, dá pra ver claramente, nesse primeiro exercício, quem fez e quem não fez. E aí, a gente foi usando aqui a página pra deixar tarefas, enfim, pra eles poderem trabalhar. E aí, a gente criou, depois que a gente dividiu os trabalhos, né, uma página pra cada grupo. Então, eu tenho duplas de trabalho e um trio aqui no final, e cada dupla de trabalho tinha dois livros. O trio tinha três, mas os outros todos tinham dois livros pra trabalhar. E eles escolheram, assim, tinha uma lista, né, com quarenta e poucos livros, eles iam sorteando e eles iam escolhendo, né, dentro dessa lista, o que eles podiam fazer. Então, caso aqui do segundo grupo, olha, Beto e Michele fizeram sobre um livro chamado Minhas Faulas de Resumo e a Mejela Tomada do Shakespeare. Então, eles foram usando esses livros pra fazer o resumo, pra ver quais eram os personagens, pra fazer uma introduçãozinha, como a gente fez no Wikipédia. A gente foi trabalhando nesse ambiente, que é muito próximo da Wikipédia, pra eles sentirem como é que aquilo funcionava, porque, se eu entro aqui na página desse trabalho, então os alunos foram fazendo o trabalho e tal, mas, pra editar, não sei se o Sérgio não chegou a falar sobre isso, é uma linguagem um pouco específica, né. Vai falar ou não falou? Falamos um pouco, mas eu acho legal pra você tirar a ideia de alguma coisa mais simples. É, na verdade, assim, quando eu olho pra cá, sem saber nada, o aluno falou, vou conseguir fazer isso aí, será? Será que eu não entendo nada? A gente não entende a linguagem do computador, mas é uma linguagem muito fácil de ver. Na verdade, não é tão complicado assim, se você for usar aqui essa parte, com o alegrido, com o itálico, enfim, mas tem ali, ó, dois amóstrofos, apóstrofos, três, enfim, tem uma série de pequenas, pequenos símbolos que a gente usa pra fazer uma lista, pra fazer o alegrido, pra fazer o itálico, que eles foram aprendendo aqui, na Universidade, a usar isso pra, na hora que chegasse na Wikipédia, eles terem esses conteúdos bem na cabeça e bem frescos na memória. Então, a gente usou bastante a Wikipédia, um meio preparatório para a Wikipédia. E aí, como eu falei, então, uns exemplos de tarefas, né, tarefinhas, então, olha só, a menina aqui escreveu desse jeito e lá apareceu assim, quando alguém, eu, por exemplo, fui lá olhar o que tinha sido feito. Um exercício interessante que a gente fez, até depois que eles já tinham uma certa familiaridade com a linguagem, foi pegar o primeiro capítulo do livro do Alienismo, do Machado de Assis, que eles estavam lendo, e trabalhar com o vocabulário. Bom, já assisti, já morreu mais muito tempo, porque isso já é antigo, o vocabulário não é tão simples. Um aluno de 14 anos, eles têm uma certa dificuldade pra entender a história. Então, a gente fez um trabalho no vocabulário, utilizando aqui as ferramentas Wiki. Tem um site no portal, não sei como eu chamo isso, é o WikiCionário, o Wikipédia, como é que é? Projeto WikiMedia. Projeto WikiMedia chamado WikiCionário, que tem uns significáveis palavras. E, ué, porque a gente junta as duas coisas, né. Então, coloquei lá o primeiro capítulo na nossa página da Wikiversidade. Claro que eu posso fazer isso porque já é um texto bastante antigo, já não tem mais direito autoral sobre ele, eu posso usar. Tem lá, inclusive, no WikiSource, que é onde a gente tem esses textos aí, eles já estão liberados pra direita autoral. Então, eu peguei o texto lá, joguei aqui na nossa página e a tarefa deles era, para as palavras em negrito, fazer um link com o dicionário da Wikimedia Foundation. Então, eles foram fazendo, né, chamaram as palavrinhas e cada aluno era responsável por uma palavra. Então, eles foram treinando como é que eu fazia o link pra um outro projeto da Wikimedia. Então, se clicasse lá, por exemplo, na hora remota, ele abria o dicionário da Wikimedia também. Então, eles foram treinando tudo isso e a gente foi fazendo isso ao longo do ano. Até que a gente chegou nessa terceira fase, que eu já mostrei um pouquinho lá pra vocês, de escolher as obras, de começar a trabalhar e aí cada grupo se dividiu e foi trabalhando durante mais ou menos 3, 4 meses com os verbetes. Então, eles foram lá à Wikimedia, observaram o que é que tinha lá, se tinha um verbete, alguns verbetes não existiam, se o texto estava bem escrito, se tinha coisas pra melhorar. Então, eles foram primeiro fazer uma observação do que é que tinha e, a partir disso, montaram um plano de ação para que a gente conseguisse, até o final do ano, fazer com que o verbete fosse mais bem construído. Então, eles foram tudo o que a gente passava pra eles e tudo o que eu passava pra eles era sempre por escrito. Claro, explicar moralmente, mas está tudo registrado lá na página da Wikimedia Cidade, passo a passo, o que eles devem fazer. E uma coisa fundamental do trabalho era sempre essa observação aqui. Não se esqueça de fazer o seu login. Porque, como eu falei, qualquer pessoa pode mexer e, é claro que, com o endereço IP, eu não ia saber qual aluno que mexeu ali, qual aluno que contribuiu. Então, eles sempre faziam o login, pra depois a gente conseguir identificar quem é que tinha feito o quê. Porque a gente pode, né, se vocês já entraram lá, na Wikipédia, por exemplo, pra ver, você perguntou da desambiguação, mas olha só, deixa eu pegar a página atual aqui, você pode ver o histórico, né. Se você clicar aqui e ver o histórico, você vai conseguir ver todo mundo que contribuiu pra esse verbete. Olha só. Aqui tem o nome de um usuário que está registrado, aqui eu tenho o endereço do IP, que é uma pessoa que mexeu sem ser registrado. Quem é essa pessoa, não dá pra saber. Então, no caso dos alunos, eles sempre tinham que se registrar, pra que a gente conseguisse identificar depois o que é que foi feito. E uma coisa interessante que eles têm que mostrar também, é que aqui a gente pode comparar o que é que foi feito. Então, por exemplo, nessas duas últimas atualizações aqui, que estão clicadinhas ali, então eu posso ver, olha só, como é que era e como é que ficou a partir dessa modificação. Dá pra poder ter uma ideia clara, né, de como é que era o verbete, como é que ficou a partir da contribuição desse usuário. E é uma ferramenta interessante até pra acompanhar o trabalho que os alunos vêm fazendo. Então, lá na universidade eu podia observar essas coisas também. E aí, eu vou mostrar. E aí, eu vou mostrar. E aí, eu vou mostrar. E aí, eu vou mostrar.